Oi meus amores, e aí, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra contar 5 coisas que não te contam durante a gravidez, mas antes de mais nada eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha, comentar, compartilhar com seus amigos e familiares e vamos lá pra mais um vídeo. Gente, só lembrando que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é o que eu passei, é por mim, eu vou falar por mim, pela minha experiência, tá? Então a primeira coisa que me aconteceu, que eu acho assim que foi constrangedora, foi o meu sovaco. Minha gente, meu sovaco ficou preto, 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 que nem se jogasse cal, dava outra vez, sabe? Hoje não, coitado, tá mais branquinho, olha, tá mais bonitinho, só que não dura muito tempo não, é só durante a gravidez, já começou esse sintoma assim do meu sovaco ficar bem escuro, depois dos 3 meses de gravidez, aí eu notei, aí eu fiquei, meu Deus, eu não acreditava, aí tava, era horroroso, horroroso, nem levantava o braço, pra ninguém ver, né? Porque você já imaginou, você já grávida, você já se acha feia. Aí com o sovaco preto, menina, é o fim do mundo. A segunda coisinha que não te contam, que eu vou contar por mim, é que vai aparecer estrias sim, no meu peito, acho que porque meu peito era pequenininho, quando cresceu, embaixo do meu peito, criou umas estrias assim, vermelhas, que parecia sangue, sabe? Só que como eu não sabia, eu perguntei pra minha irmã o que era, ela falou que era estria, só que não coçou e nem nada assim. Aí eu fiquei assim, nossa, nem cocei, já tá aparecendo estria no meu peito, só que era uma estria assim, horrorosa, sabe? Que dava medo só de olhar, eu ficava o tempo inteiro, em frente ao espelho, olhando essas estrias, é constrangedor. A terceira coisa que não te contam, mas eu conto, a tua pepeca, se ela é escura, meu bem, não se incomode, porque ela não vai ficar escura, ela vai ficar preta, 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 preta assim, não sei nem como explicar, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, como é que pode? A bichinha tá nessa situação, só que é uma coisa assim, que depois da gravidez, tudo volta ao normal, graças a Deus, né, que se não voltasse, já não baixou os peitos caídos, né, a barriga quebrada, né, aí ainda sua pepeca, seu suvaquinho preto, hum, dá certo não, viu, minha querida? Melhor que volto pro lugar mesmo. Depois de um certo tempo, depois que você ganha, aí depois de um tempinho assim, vai voltando, naturalmente, sabe, eu ainda pensava assim, eu vou ficar de molho dentro do, daquele bicho lá, com meu nome, espere, lembrei do bicarbonato, minha gente, ah, eu pensava assim, quando eu tirar, menina, eu vou botar uma banheira com um bocado de bicarbonato dentro e vou ficar sentada dentro, pra ver se clareia, né, que bicarbonato é muito bom pra essas coisas, né? Então, eu pensava assim, sabe, graças a Deus, clareou, minha filha, voltou ao normal, a bichinha. E mais uma coisa, com relação a tua pepequinha, sabe o que é? É que ela vai crescer, crescer assim, grandona, sabe? Tu vai pensar que é gordura, você vai pensar, ai, não, olha, tô engordando, mas a bichinha também tá engordando, que a bichinha era só o osso, tá engordando também, só que não é não, meu bem, não é, depois murcha, depois fica só o osso, de novo, né? A gente fica até feliz, ai, que coisa boa, tá gordinha, tá bonitinha, mas só inchaço, não se preocupe que vai voltar ao normal, depois de uns três meses que você já se recuperou da gravidez e volta tudo ao normal, meu bem. Graças a Deus, né? A quarta coisa que não te contam, mas eu conto o que aconteceu comigo, de verdade, é que tu vai se mijar nas calças, meu bem, vai se mijar sim. Sabe por quê? Porque não vai dar tempo, tô indo no banheiro, porque quando chega do oitavo pro nono mês, minha filha lhe dá uma mijadeira, que parece que você passou o dia todo embebendo um barril d'água, sabe? E comigo era assim, eu deitava, deitava pra dormir, essa mijadeira só me atacava de noite, eu deitava pra dormir... Calma aí, né, gente? Aí acontecia assim, eu deitava pra dormir, com meia hora eu tinha que levantar, pra mijar. Aí quando era de madrugada, eu levantava umas duas, três vezes. Só que quando eu tava me estourando pra mijar, só que como eu tenho medo de ter escuro, né, eu tinha a ficar aprendendo. Eu sei que é errado, pode dar problema, né, mas eu ficava aprendendo, tava nem aí. Aí, eu pegava, levantava, na hora que eu levantava, o que que acontecia? Eu mijava na roupa, meu bem. Por quê? Porque tua bexiga tá tão baixa, que não dá tempo chegar no banheiro e é porque o banheiro era do lado. Imagina tu, que tem um banheiro lá fora, né? Aí, mijava na roupa mesmo. Você vai pensar até que a sua... Vai pensar que a sua bolsa que estourou. Só que não é não, não sei pra não. Muitas vezes eu pensava assim, ah, meu Deus, a bolsa estourou. Só que eu ficava... Falava só pra mim, né, quando sou besta. Só que depois eu percebia que era xixi. A doida que mijava na roupa. E se vocês, por acaso, passam por essas coisas assim, vocês comentam aí embaixo. Deixa aí pra mim ver que não aconteceu só comigo, né? Porque eu não mereço, né, passar por tudo isso sozinha, né? A quinta coisa, minha gente, é uma maravilha que aconteceu comigo. É uma benção. Sabe o quê? Porque meu cabelo, ele cresceu bastante, bastante mesmo. Olha aí. Em abril de 2017, eu cortei meu cabelo curtinho assim. Aqui, mais ou menos. Aí eu engravidei em julho. Só que de julho pra abril, meu filho me deu uma diferença assim no meu cabelo que parece que foi milagre. Foi Deus que disse assim, Graças a Deus, seu cabelo tá muito pequeno. Eu vou botar ele pra crescer. E botou mesmo, viu? Olha, agora nós já estamos aqui, ó. Olha o tamanho. Na minha bunda. Cortei aqui. Eu até tenho uma foto. Acho que eu tenho uma foto aqui. Eu vou colocar aqui a foto pra vocês verem que meu cabelo, ele cresceu bastante mesmo. Do tempo que eu cortei pra quando eu tava com nove meses de gravidez. Vocês vão ver a diferença. Mas, pelo menos isso, né? Me aconteceu uma coisa boa. Uma coisa boa, divina, que me aconteceu. Mas as outras coisas também voltam tudo ao normal, né, gente? Foi bom também passar por essa experiência, por esse medo. Pelo menos da próxima gravidez. Eu já sei, né? Como é o esquema, como é as paradas. Então, é isso aí, minha gente. Se vocês gostaram do vídeo, vocês curtem aí pra mim, tá? Que eu agradeço muito, minha gente. Então, é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.